Oi gente! Começando esse vídeo assim, de cara limpa, porque hoje eu trago pra vocês uma maquiagem do dia a dia pra iniciantes. Então é uma maquiagem fácil, rápida, prática, simples, mas é aquela maquiagem coringa que você pode usar ali todos os dias. Então ela é perfeita pra quem é iniciante no mundo da maquiagem, tenho certeza que vocês vão amar, vou dar várias dicas aqui no decorrer do vídeo. E antes de tudo, eu quero dizer uma coisa. Eu sei que às vezes essa maquiagem aqui do dia a dia vai ser a maquiagem talvez mais elaborada que algumas costumam fazer, né? Porque eu sei que tem muitos de vocês aí que não tem o costume de se maquiarem no dia a dia. Mas a ideia é que vocês adaptem pra realidade de vocês, pro que vocês costumam fazer, pro que vocês gostam de usar. Eu sei que pra algumas também a maquiagem vai ser leve demais, algumas vão querer fazer coisas mais elaboradas. Então essa daqui é uma maquiagem base, que você pode tanto adaptar ela pra menos quanto pra mais. E aí no decorrer do vídeo eu vou dando essas dicas de como que você pode fazer essas adaptações. Por exemplo, eu não vou usar base nessa maquiagem, mas eu sei que tem gente que gosta de usar base todo dia. Então você usa. Vou usar corretivo nessa base, mas eu sei que tem gente que nem corretivo gosta de usar, então você não precisa usar. Enfim, então vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que eu vou dando várias dicas pra vocês adaptarem. Mas é aquela maquiagem assim, coringa, que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Então fiquem aqui comigo até o final desse vídeo, compartilhem com as amigas e bora, né gente, bora. Vou colocar essa tiara aqui pra ficar mais fácil, né, de eu maquiar. E vamos começar. O primeiro passo, a primeira coisa que eu faço, né, no meu dia a dia, deixar a pele bem limpinha, né, lavar o meu rosto com sabonete de costume. É bom que seja um sabonete ideal pro seu tipo de pele, se você tem a pele oleosa, usar um sabonete específico pra isso, se você tem a pele seca, enfim. Lavar ali o seu rosto, né, então aqui minha pele já tá limpinha. E aí, essa minha maquiagem do dia a dia, ela inclui também os meus produtos de skincare do dia. Então, eu vou começar aplicando hidratante. Hoje eu vou usar esse daqui da Adicos, o Aqua Serum. Mas tem vários outros hidratantes que eu gosto. Esse aqui eu tenho usado ele porque agora o calor está chegando e eu acho ele bem leve, sabe? Inclusive, eu quero também dar algumas dicas no decorrer desse vídeo pra maquiagem em dias de calor, né? Eu sei que o calor chegou pra muita gente, né, em muitas cidades. E às vezes muitas falam, não, é impossível me maquiar todos os dias porque o calor tá demais. Aqui o Nay é bem quente, mas eu vou mostrar pra vocês também como que eu costumo fazer, tá? Então, eu tenho gostado muito desse hidratante aqui porque ele é bem leve, ele não fica pegajoso, sabe? Ele tem essa textura bem aquosa, então eu gosto, tá? Eu até tava usando um... aquele CeraVê Corpo e Rosto, sabe? Porque ele hidrata muito. Então, eu tava usando ele pra quando o clima tava mais seco. Só que agora, no calor, se eu uso ele na minha pele, fica muito... é... começa a derreter, sabe? Eu sinto que fica... fica mais pesado. Troquei, sabe? No momento eu tô usando esse. Então, a minha dica primeira, né, é essa. Escolher um hidratante que seja bem levinho. Tem essa textura, assim, que não vai ficar... que não é muito grossa, sabe? Esse aqui tem uma textura super leve. Então, espero a pele absorver bem. E aí, depois, o próximo passo é o protetor solar. Aqui também, eu indico muito que vocês usem um protetor bem leve, né? Se tá calor aí na cidade de vocês. E hoje em dia tem vários. Tem muita opção no mercado de protetor que seja bem levinho, que não deixa a pele oleosa. E eu gosto muito desse da Atticus também, que é o Aqua Fluid. Ele também é muito, muito leve, assim. Ele some na pele, deixa a pele bem sequinha. Esse daqui é o comum, né? O tradicional, né? Sem cobertura, sem tom, né? Já esse daqui, ele tem um tonalizante. E eu tô na dúvida, não sei qual eu uso. Porque, assim, geralmente eu vou variando, tá? Às vezes eu gosto de usar o comum, às vezes eu uso com tonalizante. Mas acho que hoje eu vou usar o tonalizante. Já que eu não vou usar a base, então eu vou usar ele. Então, fica aí a dica pra vocês. Se você quer uma pele com cobertura, mas uma cobertura bem leve, você pode usar esse tipo de produto, sabe? Um protetor que tenha cor e que não seja tão forte quanto uma base, né? Então, você pode fazer isso. Mas se você realmente não gosta de muita cobertura, aí eu não indico, né? É melhor você usar um protetor comum mesmo. Estou com espinha. Ontem foi aniversário do Bielzinho, né? Aí comi muito doce, docinho, bolo. Aí eu já acordei já com espinha. Minha pele é bem sensível com alimentação, assim. Se eu comer besteira, gente, é batata. Aparece espinha. E aí eu vou espalhando aqui com essa esponjinha. E olhem como a textura é leve. A cobertura dele é bem leve, mas ainda assim cobre, tá? Eu não vou aplicar muito aqui na região dos olhos, porque eu vou vir com o corretivo depois. Então, vou aplicando aqui bem rapidinho. Aqui eu tô fazendo a maquiagem e conversando com vocês, dando dicas e tudo mais. Mas assim, gente, tem dia que eu faço a minha maquiagem do dia a dia em quatro minutos, sabe? Se eu quero caprichar um pouco mais, acaba levando uns dez. Mas assim, tem dia que eu consigo fazer tranquilamente em quatro minutos. A questão é a prática mesmo, sabe? Quanto mais você faz, quanto mais você pratica aquela mesma maquiagem, usando aqueles mesmos produtos, mais rápido você vai fazendo com o tempo, sabe? Você vai pegando o jeito. Desço aqui um pouco pro pescoço também. Ah, um outro produto que eu tenho gostado, assim, de usar no dia a dia, que é mais leve, é esse Daily Tint Cream da linha Nina Secrets. Eu tenho gostado dele. Hoje eu acabei indo aqui no protetor, né? Tonalizante, mas esse aqui também é bem legal. Eu gosto. Ele tem uma textura leve, mas ao mesmo tempo tem uma boa cobertura. Assim, se você gosta de coisas mais leves, esse é mais leve, tá? Esse daqui, ele já é um pouquinho mais pesado, mas ainda assim, é mais leve do que uma base, sabe? Agora, vamos para o corretivo. Eu vou usar hoje esse da linha Nina Secrets. Eu tenho gostado muito de usar ele pro dia a dia. Essa cor aqui que eu tô usando é a... Será que tem aqui, gente? Ah, é. É a cor 10. Ele acaba que dá uma iluminada também. Aí eu aplico aqui nas olheiras. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui, ó, porque como eu não apliquei base, dá uma coberturinha a mais aqui e nas manchinhas de espinhas. No caso, hoje, focar nessa daqui. Pronto. Tem dias que, se eu quero algo mais leve, eu aplico só nas olheiras, tá? Então, fica a dica aí pra vocês também. Se você não quer, no restante do rosto, aplica só nas olheiras ou não aplica também, né? Como eu falei, se você não gosta, assim, de uma pele mais pesada, se você, às vezes, não quer, né? Não tem muita olheira, não quer corrigir. Aí você pode até pular esse passo do corretivo. Aí eu vou dando batidinhas com a esponjinha. Eu gosto desse corretivo, viu? Eu acho que ele é um valor acessível, né? Ele é bem sequinho, tanto que se você demorar pra espalhar, quase que seca. Assim, não chega a secar. Não teve nenhuma vez que, tipo, nossa, eu não consegui espalhar, tá? Mas, assim, eu quero dizer que, tipo, que ele é bem sequinho, sabe? Ele fica bem sequinho na pele. Pelo menos na minha pele, eu achei que ficou bem sequinho. Pra quem quer, sei lá, um corretivo bem hidratante, eu não sei se esse é o ideal. Mas pra quem tem a pele oleosa e gosta de corretivos mais sequinhos, esse aqui, eu acho que funciona. Pelo menos pra mim, pra minha pele, tem funcionado. Minha pele é mista à oleosa. Agora, vem um dos passos que, pra mim, assim, é um dos melhores passos. Eu faço isso na minha maquiagem do dia a dia já há anos e eu amo. É um produto, assim, que eu gosto muito mesmo, que é esse protetor em pó da Epsol. Ele é um pó compacto que tem fator de proteção solar 50. A cor que eu uso é a extra claro. Ele não tem muitas opções de cores. Tanto que, pra vocês terem noção, pra minha pele, eu uso o tom mais claro que tem. Só que eu sinto que ele se adapta à pele, sabe? A hora que você aplica, parece que ele vai se adaptando. E depois, também, conforme eu vou aplicando os outros produtos, o blush, bronzer, enfim, eu sinto que vai dando uma uniformizada. Mas o tom abaixo desse já fica escuro pra mim. Então, não tem tantas opções. Talvez, se você quiser comprar dois produtos e misturar na hora de aplicar, talvez seja uma opção. Aí, uma coisa que eu sempre faço na hora de aplicar o pó, é pegar uma toalha. Toalha que fica ali, toalha de rosto, né? Do banheiro. Coloco assim. Porque sempre cai pó na roupa. Então, desse jeito aqui, eu evito que isso aconteça, né? Então, eu vou pegando aqui. Vou aplicando foco aqui bastante na parte das olheiras. Eu falei que esse é um dos produtos que eu mais gosto, né? Um dos passos que eu mais gosto, que eu uso já há anos. Porque, realmente, eu acho esse pó muito bom. Eu acho que ele tem uma cobertura muito bonita. Ele cobre bem. Ele é não comedogênico. Ou seja, isso significa que ele não entope os seus poros, tá? Eu gosto muito de usar produtos não comedogênicos no dia a dia. Às vezes, eles vão ter um custo um pouquinho mais alto. Mas, vale a pena. Porque os produtos não comedogênicos, quer dizer que eles não vão fazer comedões na sua pele. Ou seja, eles não vão obstruir os poros e não vão fazer os comedões. Que são os cravos e espinhas. Então, a sua pele fica ali protegida com a cobertura, né? Mas, não fica entupida, né? Não entope os poros. Então, esse pó que eu uso ele já há anos. Nunca trouxe nada pra minha pele, né? Nunca obstruiu nada. Então, assim, eu gosto muito. Fora que eu consigo ficar retocando no restante do dia. Então, se eu preciso gravar um vídeo. Se eu preciso sair. Se a maquiagem tá derretendo. Se eu quero retocar o próprio proteção solar, né? Eu vou usando esse produto aqui. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Prontinho. A pele ficou bem sequinha. Aí, daqui a pouco, eu vou fazer o bronzer, o blush. Pra tirar também esse efeito muito esbranquiçado que às vezes fica no rosto, né? Que o pó traz. Vou primeiro corrigir as sobrancelhas. Pra corrigir, eu gosto muito de usar sombra. Tenho usado essa daqui, ó. Dessa paleta da Debalme. Esse tonzinho aqui de marrom. E um pincelzinho chanfrado. Aí, eu vou usando o outro lado do pincel, que tem essa escovinha. Pra dar uma penteadinha aqui, pra trazer um efeito mais natural. Ixi, caiu, gente. A escovinha. Pra mim, assim, um dos jeitos que eu corrijo a sobrancelha mais rápido é usando sombra. Mas eu sei que tem gente que prefere lápis, alguma caneta, alguma coisa assim. E aí, você vê, né? O que você vai se adaptar melhor, o que vai ser mais rápido, mais prático. Agora, vem a parte do bronzer, contorno, blush. O que eu faço? Eu uso um produto que tenha todas essas funções. Porque aí, eu acho que eu ando mais rápido, no dia a dia, eu acho mais prático. Então, eu pego essa paleta aqui, ó. Da Make B. Pego este produto aqui, que está acabando, né? Como vocês podem ver. Mas ele é tipo um bronzer, assim, meio amarronzado, meio laranjado. Que tem até umas partículas de brilho, que já faz a função de iluminador também. E eu vou aplicando aqui, nas bochechas, na maçã do rosto. E acaba que traz um up, né? Tipo, dá aquela vivacidade do blush. Traz uma certa profundidade também, por ter esse tom mais amarronzado. E ilumina também, porque tem uns brilhinhos. Então, já faz tudo de uma vez. Se eu não fosse usar um produto assim, eu optaria só pelo blush. Sabe? Um blush comum mesmo. Sei lá, com um tom de pêssego, alguma coisa assim. Só aqui nas bochechas, sabe? E no nariz também. Eu gosto de aplicar aqui, ó. Pra dar um efeito mais natural. Aplico aqui um pouco também. Aí, eu costumo pegar um pouco desse produto. E aplicar no côncavo também. Pra trazer uma profundidade. Uso um pincelzinho assim, ó. Desfumar. Vou aqui com a mão bem leve. Gente, como eu falei. Isso aqui no dia a dia, eu faço muito rápido. Daí, tipo assim, tchuf, tchuf, aqui, sabe? É muito rápido mesmo. Quando a gente pegar a prática, a gente faz muito rápido. E como eu falei, gente. Isso daqui, por exemplo, é um negócio que, sei lá. Se você não quer marcar o côncavo, pra você... Ai, não faz diferença. Eu não gosto de nada nos olhos. Beleza, sabe? Só pula o passo. E vai fazendo o que faz sentido pra você. Mas aqui, pra mim, é prático. Porque, assim, já tenho o costume de fazer. Né? E como eu falei. Quanto mais você faz, mais o jeito você vai pegando, né? Mais rápido você faz. E já tô usando aqui o mesmo produto que eu usei aqui, né? Então, é um passo, assim, bem rápido. E que faz a diferença no final das contas, né? Porque traz uma profundidade, assim, pro olhar, sabe? Senão fica o olho muito chapado, sabe? Então, eu gosto de fazer isso. Próximo passo é a máscara de cílios. Eu tenho a extensão de cílios. Só que ela já tá, assim, um pouco desfalcada. Logo, logo eu já vou fazer a manutenção. Então, quando tá assim, eu aplico máscara, tá? Eu só tento usar uma máscara que não é a prova d'água. Porque aí vai ser mais fácil de tirar. Vou usar essa da linha Nina Secrets, que eu gostei muito também. O aplicador dela é assim, ó. E agora, o batom. Eu sempre gosto de optar, no dia a dia, por um batom que tenha um tom que eu gosto. Então, geralmente, é um laranjinho, um marronzinho, gloss, alguma coisa assim. E que seja um batom mais hidratante, mais cremoso. Então, eu gosto de batom em bala, gloss, né? Como eu falei. Porque fica mais hidratante e eu acho mais confortável pra mim no dia a dia. Mas eu sei que também tem gente que prefere, né? Que só usa batom líquido mate, por exemplo. Porque sente que tem uma durabilidade maior. Então, vai muito do seu gosto, do seu estilo. Tem gente que só gosta de batom rosa. Enfim, vai no batom que você mais gosta. Que você, né? Que faz sentido ali no seu dia a dia. Um que eu tô usando muito, que ele já tá até acabando, é esse daqui da Clarins. Clarins. Nunca sei ao certo como é que pronuncia. Essa marca aqui. Essa é a cor 703 Jolie Rouge Cor Ginger. Ele é bem cremoso. Tem até um brilhinho, assim. Fica parecendo até que a gente passou um gloss, sabe? E ele é um tom mais laranjinho. E aí, pra finalizar, vou aplicar o spray fixador. Essa Bruma fixadora, BT Fix, da Bruna Tavares. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu usei, que eu mencionei aqui na descrição. E aí, na hora de aplicar o spray, eu também gosto de colocar a toalha. E tá pronta a maquiagem. Aqui, eu poderia complementar ela, aplicando iluminador, fazendo um delineado, ou aplicando alguma sombra, assim, rente aos cílios pra realçar mais o olhar, aplicar lápis. Enfim, fazer um contorno mais marcado, aplicar alguma sombra brilhosa na pálpebra. Enfim, tem várias possibilidades de transformar essa maquiagem pra mais, né? De deixar ela mais elaborada. Por isso que eu falei que ela é uma maquiagem bem coringa. Uma maquiagem base, fácil, prática. E é rápida. Como eu falei com vocês, tem dia que eu faço ela em 4 minutos. Então, é questão de prática mesmo, de você ter os seus produtos sempre em mãos. Se você sabe que você usa sempre determinadas coisas, já deixa elas juntas ali, né? Os produtos juntos, pra você usar ali todos os dias. E aí, você já ganha tempo. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês usariam essa maquiagem. Se vocês adaptariam pra menos ou pra mais. E quais outros vídeos de maquiagem que vocês querem ver aqui no canal. É um tema que eu amo falar, né? Eu não sou profissional, sou simplesmente apaixonada por maquiagem, né? Eu gosto muito. Então, eu sempre gosto muito de trazer essas dicas aqui de automaquiagem pra iniciantes. Lembrando que lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão, a gente tem um módulo só sobre automaquiagem. Então, eu conto pra vocês todos os truques, todos os segredos. Porque eu sei que quando a gente tem essa autonomia na maquiagem, a gente acaba tendo mais autoestima, né? Porque a gente se sente mais capaz, a gente mesmo consegue fazer, né? Pra uma festa, pra uma ocasião. E a maquiagem, ela é também um meio que pode nos auxiliar a fazer com que a gente se sinta com mais disposição, se sinta melhor, se sinta mais pronta pro dia. Então, eu já tô aqui, né? Pronta pro meu dia. Espero que vocês gostem, que vocês se inspirem. E agora, um aviso, um lembrete muito importante. Inicia hoje a jornada Reconstruindo a Autoestima. Vai ser um evento ao vivo aqui no meu canal do YouTube. De hoje até quarta-feira, às oito da noite, eu espero vocês. A gente vai ter três encontros, três aulas inesquecíveis. E ao final desse evento, eu vou reabrir as vagas pro Clube da Autoestima. Então, realmente vai ser algo assim maravilhoso, um evento inesquecível. E eu quero todos vocês dentro, tá? Tudo ao vivo, gratuito, aqui no meu canal do YouTube, de hoje até quarta. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se inscreverem e ficarem por dentro de tudo. Ah, e compartilhem com as amigas também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!